Você sabia que tem um jeito muito fácil de fazer o cimento queimado na parede? O que você vai precisar é de massa corrida comum, corante líquido com a cor da sua preferência e uma buchinha, pode ser essa que a gente utiliza na cozinha. Você vai pegar um pouquinho de massa corrida, vai diluir em água, colocar a cor da sua preferência, não precisa ser muito forte, e começar a fazer o primeiro recorte de pintura. Essa etapa é muito importante para que essa parede não fique borrada. E para continuar com o restante do processo, vai ser a mesma sequência de preparação. Você vai pegar um pouco de massa corrida, um pouquinho de corante, vai diluir em água e aí você vai começar a espalhar com a buchinha. Lembrando que você vai fazer umas duas ou três demãos, então é importante que na primeira a tinta não seja tão forte. É importante lembrar também que para ficar com aquele acabamento esfumaçado do cimento queimado, não faça movimentos lineares, então faça movimentos mais aleatórios para poder ficar com um visual bem legal. E assim você vai continuar o processo por todo o restante da parede. Depois você vai esperar 24 horas até que essa massa seque por completo para você poder fazer a segunda demão. E na segunda demão, a camada de tinta já pode ser um pouco mais forte. E para finalizar, é importante fazer o selamento da parede e para fazer esse procedimento eu estou utilizando uma resina acrílica e se você quiser deixar com mais brilho, você passa de duas a três demãos. E esse daqui é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje e nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, gente! Tchau, tchau!